O pessoal tem me perguntado muito, Thiago, o MEI, ME e EPP, precisa enviar as informações de SST no E-Social? Precisa ter o LTCAT? Essa é uma grande dúvida dos profissionais. E eu já quero dizer aqui pra você, pessoal, não confunda NR1 com E-Social. E-Social é previdenciária, decreto 3048, não é NR1. A NR1, que trouxe a instrução de que o ME e o EPP, grau de risco 1 e 2, que não tiver o risco físico, químico, biológico, não vai precisar do PGR. Mas e quanto ao LTCAT? Precisa sim, tem que ter o LTCAT. Por quê? Porque o LTCAT é decreto 3048. Lá no decreto 3048, ele não traz nenhuma particularidade pro MEI, ME e EPP. Ele não traz nenhuma dessas particularidades. Ele traz o quê? Ele traz que toda empresa que tiver um empregado, você vai ter que informar se esse trabalhador tem exposição ao agente nocivo ou não. Inclusive, se não tiver o agente nocivo. Porque quando você enviar o 2240 no E-Social, você vai ter que informar quem foi o profissional que te falou qual é o agente nocivo que o trabalhador tá exposto ou não. Ok? Então, fica a dica, pessoal. MEI, ME e EPP precisa sim fazer o envio das informações pro E-Social. E precisa sim ter o LTCAT. E isso não tem nada a ver com a NR1. A NR1 é outra situação. E a gente fala sobre isso também no nosso curso Dominando o SST no E-Social. Quer saber mais? Vai lá no link na bio do meu Instagram. Aqui do meu Instagram que você vai conseguir ter mais informações do nosso curso. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!